A CIDADE NO BRASIL Onde ele arma acampamento, rege total obediência nos desertos egípcios, nas estépios do Cáucaso, nas planícies da Mesopotâmia e nos planaltos do Afeganistão. Quem é este homem, que como ninguém antes conhecido, tem o ímpeto de conquistar povos e países e apoderar-se de imensas riquezas? O que contam os historiadores, o que é invenção, o que é fato, o que é lenda? Em apenas 11 anos ele forma o maior império já visto. No auge do poder ele morre com apenas 33 anos, porém continua vivo até hoje. Amado e odiado pelos povos, respeitado e desprezado pela posteridade, obcecado pela loucura de dominar o mundo, Alexandre, o Grande. O que é outro dia, o que é hermoso? Atenas, o centro do estado grego. Batalhas pelo poder abalam o berço da democracia moderna desde meados do século IV a.C. Um pequeno povo conseguiu conquistar a supremacia. Os macedônios. No palácio de Hagai são planejadas as batalhas de conquista. Alexandre nasceu num mundo de guerras e intrigas. Seu pai, Felipe II, tinha formado o exército mais combativo da intimidade. A história de Alexandre começa com uma lenda. Felipe desiste da compra de um cavalo, pois este era indomável. Alexandre, ainda menino, observa que o cavalo teme a sua própria sombra. Agarra suas rédeas, o gira na direção oposta do sol e obtém sucesso. Assim descreve a cena um historiador grego da época. O rei presenteia o príncipe com um cavalo que ele chama de Bucéfalo e diz... Alexandre, meu filho, procure seu próprio reino. Esta Macedônia é pequena demais para você. Alexandre é educado com o espírito grego. Seu professor Aristóteles lhe ensina ciências naturais e arte, literatura e política. Alexandre está com 20 anos. Seu relacionamento com o pai é tenso. Felipe é assassinado no teatro, na frente de todos. Como herdeiro do trono, ele assegura o seu poder, mandando eliminar inúmeros parentes e todos os possíveis rivais. A guerra contra os persas, arque-inimigos dos gregos, serve para fortalecer seu próprio poder. Ele busca no oráculo de Delfos a previsão de sua vitória. A sacerdotisa se nega a recebê-lo neste dia, e ele força sua entrada no templo. Ela grita com raiva, você é imbatível. Ele transforma a palavra em invencível. Na primavera de 324 a.C., ele parte para a leste, liderando 60 mil soldados em direção ao futuro incerto. A pequena Macedônia se estendeira e toda a Grécia se encontrava sob seu domínio. O próximo adversário, o Império Persa, que abrangia as regiões costeiras da Ásia Menor, o Egito, o Oriente Médio, as regiões onde hoje são o Afeganistão, o Paquistão e algumas partes da Índia. Com a lança, ele toma posse de Troia. E com a espada, ele divide o nó Gordio. O nó Gordio unia de maneira insolúvel o jugo do varal da carruagem real de Gordio. O oráculo prometia àquele que conseguisse desfazer o nó de Gordio o poder sobre toda a Ásia. Alexandre destrói o nó. O caminho para a Ásia está livre. Alexandre conduz seu comboio para a sudeste. O grande monarca Dario sai da Babilônia ao seu encontro. O ano de 333 a.C. tem início a grande batalha de Isus. Alexandre se arremessa contra o inimigo cujo exército é dez vezes superior. Dario quer esmagar o verme, como ele havia apelidado Alexandre. Alexandre consegue avançar até a carruagem real persa. Seu espírito de luta e sua estratégia vencem o pesado mecanismo bélico dos persas. Dario é derrotado e foge. A vitória de Alexandre é proclamada. Alexandre, porém, ainda não atingirá o seu objetivo. Dario não desistirá. Ele forma novas tropas no interior enquanto Alexandre se dirige para o sul, para o Egito. O reino dos faraóis se encontra sob jugo persa. Alexandre se aproveita desta situação e chega como libertador e não como conquistadora. Ele admira a cultura grandiosa. Faz oferendas de acordo com os costumes do país e se veste com trajes egípcios. Numa cerimônia grandiosa, ele se deixa coroar o faraó e funda uma cidade com seu nome, Alexandria. Fortalecido pelo oráculo dos sacerdotes e declarado faraó do Egito e filho de Deus, ele marcha ao encontro do rei persa. Narra-se detalhadamente sobre suas decisões desde muito jovem, sua bravura e seus atos heróicos. Porém, nada é narrado de seus bravos soldados guerreiros nem do secto de tropas não combatentes. De onde vem a água e os alimentos? As roupas e os utensílios dos acampamentos? Como é possível manter milhares de pessoas e animais vivos nos longos trechos de marcha pelo deserto? 4 mil animais de carga realizam o transporte. Camelos são os mais indicados pois são resistentes podendo ficar até 10 dias sem água. Diariamente são necessários 80 mil quilos de cereais para suprir as necessidades de homens e animais. Comandos de batedores escolhem os locais para os acampamentos. O comboio de Alexandre é uma cidade itinerante. Fazem parte dela administradores de abastecimento, tratadores de animais, escravos, artesãos, escribas, cozinheiros, saltimbancos, vendedores, cabeleireiros, cirurgiões e até dentistas. Na época de Alexandre já se utilizava nos pacientes dentes postiços esculpidos em ossos de animais. Os ferreiros deviam ser capazes de fabricar armas em qualquer lugar. Antes de cada batalha as espadas eram afiadas. 8 mil cavalos faziam o parto do comboio de Alexandre. Através da criação seu número é mantido constante. Aproximadamente 200 ferreiros estão a serviço do exército. E tudo custa dinheiro. Os artesãos, as provisões e tudo o que é necessário para complementar a maquinária bélica. Alexandre precisa da próxima batalha para ter lucro. Ele realinha as suas tropas e parte para o leste. Seu destino é a Mesopotâmia e o exército do rei persa. Segundo a lenda, se Alexandre vencesse, conseguiria a imunidade real. Ao amanhecer do dia 1º de outubro de 331 a.C., teve início a terrível carnificina que entrou para a história com uma batalha de galgamela. Darío estava em vantagem, pois mandou nivelar as planícies para dar maior agilidade a seus carros de combate. Mas como na batalha anterior, ele é tomado de pânico e foge. E como se a história se repetisse, Alexandre sai vitorioso sem ter propriamente vencido. As maiores vitórias de Alexandre são vitórias presenteadas. Ele é proclamado rei da Ásia por seu exército. Darío acredita que enquanto ele viver, a Pérsia não poderá ser destruída. Porém, o exército persa, apesar de muito mais numeroso, teme a tática de Alexandre, a abordagem oblíqua e as longas lanças, armas macedônicas que não permitiam aproximação do inimigo para a luta. Já o rei Felipe, pai de Alexandre, devia sua supremacia a estas armas prodigiosas. No campo de batalha de Galgabela, Alexandre parte para o sul. Seu objetivo é a rica Babilônia, da qual hoje não resta mais nada. Uma reconstrução nos deixa apenas adivinhar a grandiosidade da Torre de Babel. Os gregos admiro a maior cidade do Oriente Médio. Em marcha triunfante, Alexandre entra na cidade. Da Babilônia, Alexandre se dirige às outras grandes cidades persas, como Susa, Persépolis, pelos portões persas e a Ecbatana, ao norte, pelas montanhas. Há muito que a marcha com sede de vingança, motivo da partida dos soldados gregos, terminara, mas Alexandre continua. Segundo descrições, Alexandre era baixo e sempre inclinava a cabeça por causa de uma doença dos olhos. Obcecado pela ideia de apoderar-se de terras desconhecidas ao leste, ele continua sem descanso, como se não houvesse retorno. Susa caiu em suas mãos sem luta e com a cidade o grande tesouro real. Somente em ouro, o tesouro incluía 235 mil talentos, hoje o valor aproximado de 4 milhões de dólares. As cidades se abrem para Alexandre, mas o país fecha os portões de entrada para o planalto central persa. Com grandes perdas, Alexandre consegue conquistar Persépolis e a majestosa residência de Dario, situada além da cordilheira. Um relevo em Persépolis mostra uma delegação de Báctria, hoje Afeganistão, a caminho de uma audiência com o monarca. Os relevos dos muros da cidade são documentos da história da antiga Pérsia. Os guardas de Dario desertam passando para o lado de Alexandre. Ele ocupa o trono do monarca persa e assume o cerimonial da corte. Alexandre agora é o grande monarca da Pérsia. Conquistar a cidade real de Persépolis era um de seus objetivos. O espírito de vingança pela destruição de Atenas há 150 anos ainda inflama os gregos. O traje ressuscita. Persépolis era a cidade mais sultosa da Pérsia. A fachada do palácio de Dario I era enfeitada com tijolos esmaltados segundo a descrição de um contemporâneo. Um muro de sete metros de altura composto de tijolos e pedras circundava a cidade para tornar a Pérsia forte por todos os tempos. O historiador da antiguidade estava equivocado. Os soldados de Alexandre querem a sua parte da rica conquista. Então, sob forte pressão, a cidade é liberada a pilhagem. Com incêndio sem igual na história, o nascimento de um novo império deve ser comemorado. segundo a lenda, a prostituta Thais lhe sussurra para jogar a primeira tocha. Persépolis é consumida pelas chamas. No dia seguinte, Alexandre está abalado pelo seu ato irresponsável. Horrorizado, ele observa as ruínas fumegantes compreendendo que tinha destruído seu próprio palácio. Ele também toma conhecimento de que não pode reger este país gigantesco como um conquistador. Então, ele se reconcilia com os persas, se veste com suas roupas e introduz costumes persas à sua corte. Agora, ele não é mais o primeiro entre iguais como na sociedade nobre da Macedônia. Como soberano oriental, ele agora exige honrarias como a prosternação e a saudade da população submissa da mão à boca. Seus fiéis seguidores acham este costume humilhante e protestam, porém, em vão. A população das regiões montanhosas no interior da Pérsia até hoje é indiferente a quem detém o poder nas longínquas metrópoles. Ela jamais conseguiu ser subjugada. O caminho através das montanhas de Zagros tomado pelos soldados de Alexandre continua igual até hoje por onde passam nômades duas vezes por ano. É um caminho perigoso e que cobra seu tributo. Um jumento cai no rio caudaloso. A carga pode ser salva porém o animal está morto. Onde hoje atravessam de 10 a 20 animais passavam antigamente apenas dois cavalos. assim o comboio de Alexandre levou várias semanas para atravessar estes desfiladeiros. Um desfiladeiro ao norte da Pérsia perante a cidade de Ecbatana. Alexandre declara Ecbatana sua capital e quer formar ali o seu centro administrativo aproveitando a administração já existente substituindo porém os governadores das províncias. Com o tesouro conquistado ele manda cunhar uma moeda única que deve ser introduzida dando início a reforma econômica do império. Alexandre declara que a missão grega está concluída e demite os veteranos mas muitos não querem voltar apesar de cinco anos em guerra eles se alistam como mercenários. Na chancelaria de guerra também são redigidos os diários da marcha de Alexandre. Como senhor absoluto de um estado formado por muitos povos Alexandre tinha dois objetivos utilizar o aparato do poder persa e ao mesmo tempo fixar o domínio da nobreza greco-macedônica. Por fim apenas um quarto de seu exército é composto por macedônios e gregos. O seu comboio é marcado por características orientais. Alexandre tomou o império persa como exemplo escreveu o historiador Curtius Rufus. Alexandre conquista o poder às custas de seu próprio povo. Inicia sua oposição. Cleitos o orador a quem Alexandre deve sua vida acusa-o de ter traído os macedônios. No calor da briga a maldição. Alexandre entropecido pelo álcool e pelos tóxicos levanta-se toma a lança de um dos guardas segue o amigo e o mata. assustado com o que acabara de fazer é salvo no último instante antes de cometer suicídio. Alexandre expande seu império. Rondar cidades faz parte de sua política. feridos e veteranos que não podem mais lutar são estabelecidos. Guardições são erguidas. Sistematicamente formam-se cidades administrativas, comerciais ou fronteiriças. Todas com seu nome, Alexandria. Os historiadores contam 70 cidades fundadas. 24 são comprovadas até hoje. Alexandria avança até o rio Oxus, ao norte do Afeganistão, fundando uma cidade onde hoje estão as ruínas de Taquiti e Sangim. Em um vale próximo às ruínas, comerciantes do século passado fizeram um dos achados mais sensacionais do Império Persa. O tesouro de Oxus, tudo em ouro maciço enterrado durante as guerras de Alexandre. A peça mais suntuosa era uma carruagem de guerra que, como todas as outras peças, provém do templo de Taquiti Sangim. O ouro com o qual se financiava as guerras era guardado em templos que serviam Alexandre como bancos. estes depósitos estavam espalhados por todo o Império. Alexandre quer controlar o seu Império totalmente até o canto mais remoto, porém não é possível manter tantos depósitos, bases e guaranções espalhados em regiões tão longínquas por muito tempo. Ataques de tribos nativas os obrigam a bater em retirada. Alexandre sonha com a mistura de raças formando um só povo. Mulheres são levadas aos acampamentos muitas vezes à força. Alexandre estimula a mistura de seus soldados com mulheres nativas pois ele precisa de novos soldados. Muitas crianças nascem nos acampamentos. Calcula-se que o número de crianças em seu comboio tenha chegado a 10 mil. Ele mantinha um verdadeiro mercado casamenteiro. Mais de 10 mil macedônios tinham se juntado com mulheres asiáticas. Segundo a lenda Alexandre que não demonstrava muito interesse por mulheres se apaixonou perdidamente por Roxane ou uma princesa afigã. Na legendária cerimônia de casamento em massa de Susa celebrou-se o casamento de mil soldados com mulheres nativas de uma só vez. Das montanhas e dos desertos da Pérsia avança-se em direção às estepes ao norte. Seus habitantes resistem as investidas de Alexandre. Segundo a lenda esta é a terra das Amazonas. A tribo de mulheres guerreiras desafia Alexandre para uma batalha. Após a vitória de Alexandre a rainha das Amazonas teria exigido um filho dele. Fantasias da antiguidade. Os historiadores escreveram que Alexandre deram o exemplo de sua grandeza no deserto. Fazia calor e os soldados tinham sede. Alguém entregou a Alexandre um elmo com água. Ele porém derrama a água na areia dizendo Como eu posso beber se meus soldados não têm nada para beber? Altruísmo, simpatia ou apenas um ato calculista para unir as tropas a ele? Elefantes que por sua natureza são inaptos para subir em montanhas são úteis ao exército de Alexandre. cem anos antes de Aníbal cruzar os Alpes eles atravessaram penosamente as montanhas que separam o Afeganistão da Índia. de Akbatana a metrópole administrativa e financeira a marcha prossegue no Afeganistão até Samarkand A guerra durou dois anos nas regiões fronteiriças foi fundada a cidade de Alexandria de Margiana No ano de 327 antes de Cristo continua-se a marcha para o norte da Índia hoje o Paquistão atravessando as montanhas do Indocustão Alexandre esperava ver o oceano do cume mais alto de acordo com a imaginação grega o fim do mundo mas só se enxergava montanhas e geleiras o exército começa a descer as montanhas sem nenhuma orientação geográfica era este rio afluente do Nilo estas cidades por eles destruídas estavam próximas do Egito seguindo este rio chegaria o Mediterrâneo como Alexandre poderia conquistar o mundo sem saber onde se encontrava o historiador Riano conta que Alexandre reconhecer antepassados dos gregos em um povo ao norte do Paquistão Dionísio o deus do vinho não foi até a Índia? Vinhedos iguais aos da Grécia crescem na região montanhosa da cidade de Nisa vinha e era são atributos do deus grego Dionísio a paisagem lembra-lhe o idilio da pátria macedônica nas histórias narradas pelos Kalash com o povo do Paquistão preso em antigas tradições o comboio de Alexandre permanece vivo até hoje eles acreditam que os soldados greco-macedônicos sejam seus ancestrais e dos quais eles sentem muito orgulho já na chegada de Alexandre eles lhe asseguram que o deus Dionísio tinha fundado suas cidades e povoados com música e vinho faz-se uma festa Alexandre ratifica o cargo do rei dos Kalash Alexandre faz uma oferenda de Dionísio muitos macedônios curou-se com era e se estaziam a prova da veracidade desta lenda é o costume dos Kalash de colocar seus mortos em caixões de madeira e não enterrá-los o que também era costume na Macedônia de Alexandre chegou o fim a primavera do ano de 327 antes de Cristo Alexandre esquenta seu exército enviando a Índia com a ordem de conquistá-la o filho de Zeus como Alexandre agora se autodenomina pretende seguir a trilha de seus antepassados mitológicos a fabulosa Índia trai com inacreditáveis riquezas costumes estranhos fauna e flora desconhecidas unicórnios formigas gigantescas que cavam ouro eremitas de 300 anos de idade pessoas com cabeça de cachorro um mundo repleto de segredos se abre perante as tropas nas férteis planícies Alexandre se apodera de 230 mil cabeças de gado numa ação audaciosa ele envia os melhores exemplares à Grécia para sublimar a criação de gado na Macedônia segundo a mitologia Hércules um semideus grego a quem Alexandre também considerava um antepassado seu também já estivera na Índia tendo fracassado no monte Aornos Alexandre espalha o boato de que a fortaleza neste monte a dois mil metros de altura é invencível depois ele a toma provando a todos sua força divina continua descida extremamente penosa em direção ao vale na primavera de 326 a.C. Alexandre chega ao Rio Índia como saudação o amistoso príncipe hindu Taxilis lhe envia tantos elefantes que os macedônios pensam se tratar de um ataque o exército atravessa o rio de um quilômetro de largura na Índia Alexandre descobre um povo com uma cultura e uma forma de vida que lhes são totalmente estranhas ele está fascinado com as pessoas que sempre estão orando e meditando levando uma vida modesta Taxila ao norte do Paquistão de hoje é o centro cultural mais importante da Índia o príncipe Taxilis dedicado a Alexandre continua soberano em seu reino as ruínas da cidade dão testemunho de sua grandeza os soldados de Alexandre temem as cidades o historiador Heródoto não havia narrado coisas terríveis os hindus escreveu ele tem o seguinte costume quando um homem está doente os amigos o matam e comem com uma mulher se faz o mesmo e quando alguém está velho faz-se uma oferenda com ele e depois também é comido o medo de encontrar canibais na Índia é sem fundamento gregos e hindus lado a lado resultam numa única união a chamada cultura Gandhara canteiros indianos desculpem a história do cavalo de Troia Cassandra que prevê um desastre grita o seu aviso aqui a cabeça de Alexandre em estilo budista indiano Alexandre quer o poder sobre toda a Índia ele não admite que jamais será possível dominar aquele mundo estranho cobras são um grande perigo Alexandre que conduz em seu comboio cientistas especializados em várias disciplinas lhes ordena que pesquisem métodos de cura e soros antifídicos na Índia morreram mais soldados de seu exército por picadas de cobras do que em todas as batalhas se na Pérsia Alexandre possuía mais de 30 elefantes agora depois do presente do rei Taxilis são mais de 60 o próprio Taxilis lhe disse o que você deve temer na Índia são os elefantes a monção o calor e a ameaça de um inimigo superior fazem a coragem e a energia desaparecer homens castrados eunucos vestidos em trajes femininos são levados aos acampamentos já na infância são determinados os meninos que serão castrados hoje como antigamente artistas para diversão festas com danças e bebidas devem levantar o moral das tropas que estão marchando há quase uma década Alexandre contratou pesquisadores gregos e indianos para estudarem o potencial de aprendizado dos elefantes e a sua utilização nas guerras os elefantes tomam banho diariamente pois seu epiderme é extremamente sensível seu cérebro é capaz de distinguir 25 comandos como por exemplo remover obstáculos ou impedir a passagem do inimigo na batalha eles pisoteiam tudo que se encontra à sua frente a monção começou em junho de 326 quando Alexandre reúne seu exército às margens do rio Idaspe contrata o rei hindu Poros o início da última grande batalha a defesa de Alexandre simula que eles ainda estão acampados de um lado do rio enquanto isso Alexandre já cruzou o rio 30 quilômetros acima às escondidas podendo atacar o acampamento de Poros de surpresa as bases móveis de Poros são auxiliadas pela infantaria infantaria também do lado de Alexandre foi a batalha dos elefantes Alexandre não tinha nenhuma chance contra um número muito maior de elefantes de Poros Poros avançou com toda a força quando Alexandre utiliza a cavalaria inicia-se o momento decisivo agora inicia-se a luta corpo a corpo Poros luta sobre seu elefante e é ferido mortalmente e assim a batalha foi decidida o céfalo o cavalo com o qual Alexandre cavalgou até a índia morre no campo de batalha neste local Alexandre funda em sua honra a cidade de Bucéfala após a batalha Alexandre visita Poros ferido e pergunta como isto gostaria de ser tratado Poros responde trate-me como um rei Alexandre aceita não por generosidade mas sim por cálculo político pois sabe muito bem que seu poder fracassaria sendo ele um estranho na índia Alexandre continua a avançar para o leste sem entender que sua aventura já perdeu o sentido os macedônios perdem a coragem vendo Alexandre ultrapassar a fadiga e os perigos muitos resignam uma delegação enviada a Alexandre para declarar que os soldados se negam a seguir com seu rei Alexandre defende seu plano num discurso inflamado porém sem sucesso ele passa três dias e três noites calado e recluso em sua tenda com a sensação de ter sido traído pelas próprias tropas pouco antes de atingir seu objetivo no quarto dia ele diz que um oráculo o aconselhara a retirada a notícia se espalha rapidamente ninguém se atreve a acreditar que após onze anos a guerra tenha realmente terminado armadores fenícios são trazidos para construir uma frota de mil navios sobre as águas ou pelas margens se inicia a descida para o sul pelo vale do rio Indo na foz de dois rios acontece um acidente com a barca real que vira nas corredeiras Alexandre se salva nadando para a margem a marcha de guerra continua com extrema brutalidade Alexandre vence a tribo dos malas mas não consegue conquistar sua capital aquele um rei se joga seus pés a vitória tem que ser conquistada com muito sangue Alexandre ordena a colocação de uma escada no muro da fortaleza ainda no comando ele sobe impetuosamente com o peso dos outros soldados a escada quebra e Alexandre pula para dentro da fortaleza cercado por inimigos ele é atingido no peito por uma flecha seus soldados o salvam no último minuto Alexandre gravemente ferido é levado para um local seguro logo ele ordena o prosseguimento da marcha em uma semana ele já está cavalgando ele vai conquistando as cidades do sul do vale do rio indo sob a pressão do inimigo a antiga coragem volta a inflamar seus soldados agora porém com uma nota de desespero para que as conquistas por que Alexandre permitiu a morte de 7 mil pessoas para conquistar a cidade de Santana para que a destruição de uma grandiosa cultura e uma região impossível de manter Alexandre organiza sua retirada de Alexandria no Indo o caminho segue por três etapas até a Pérsia a primeira ao norte diretamente para o oeste a segunda passa pela cidade de Patala até a Foz do Indo depois atravessando o deserto a terceira etapa segue de navio costeando o Golfo Persa Alexandre levanta-se para o último grande golpe porém acaba sendo um golpe contra seu próprio poder nenhum passo nenhuma ordem foram dados sem que os batedores ou espiões de Alexandre lhe relatassem exatamente as condições de transporte e suprimento da região mas agora ele ordena a marcha pelo deserto sabendo que é uma marcha para a morte a punição de Alexandre vingança àqueles que ele acredita terem o traído na Índia o líder conduz seus próprios homens à destruição três quartos do comboio não sobrevivem à marcha de 60 dias de volta à Pérsia Alexandre organiza seu reino forma novas tropas divide o poder entre vencedores e vencidos ele morre de repente na Babilônia de uma picada de mosquito malária ainda no seu leito de morte ele planeja a conquista da Arábia e da África a Babilônia seria o centro de sua vida mas foi a última estação de seu domínio um domínio marcado pela obsessão pela teimosia pela barbárie pela loucura seguiram-se 100 anos de guerras nas lendas dos povos ele continua vivo como um general brilhante como o príncipe da paz entre o ocidente e o oriente como difusor da cultura grega e de uma nova era da humanidade e de uma nova A CIDADE NO BRASIL